E em homenagem à minha querida amiga Ana Galvão, que faz anos... Repete-lá isso, repete-lá isso outra vez, é tua? Homenagem. É tua, querida? Querias, querias, também não abudes. Que é a pessoa que eu conheço que mais gosta de rádios locais, isto é verdade. Eu trago-vos uma rádio muito especial, a Rádio Ondas da Cabreira. Olá, olá a todos. Mais uma vez muito boa noite. Sejam bem-vindos à Rádio Ondas da Cabreira, à Rádio da Vila de Roças, Conselho de Vieira do Minho, Distrito de Braga, Portugal. Bem-vindos à companhia do Administrador Quinzinho Lobo. Administrador. Exatamente, não é como nós, não é? Somos aqui umas meras trabalhadoras. O primeiro programa de rádio apresentado pelo Administrador. Parece uma reunião de condomínio, não é? Na comercial tem um diretor, não é? Que faz o programa das manhãs, mas Administrador eu nunca tinha visto nenhum. Os meus parabéns desde já ao Quinzinho Lobo. Estamos em direto do restaurante Zé da Estrada, em Penelas. Guilho Freire, Vieira do Minho. Partilhem, compartilhem, partagê. Parta quê? Em direto do restaurante também. Partilhem, compartilhem, partagê. Eu vou passar a usar esta no fim de cada extremamente desagradável, para as pessoas partilharem. A verdade é que as rádios locais têm uma grande vantagem em relação às rádios como a nossa, não é? O que me causa até alguma inveja. É que eles conseguem manter uma relação mesmo próxima e estreita com os ouvintes. Uma relação pessoal mesmo, reparem. Meu amigo Manuel Silva, um abraço. Espero que estejas melhor e que corresse bem a cirurgia. Boa noite. Oh, Cláudia. Beijinhos, Cláudia. Há quanto tempo. Toulouse. Beijinhos, abraços. Breve, estamos juntos. Cláudia, espero que esteja tudo bem contigo. Olha, a namorada Lourdes. Eu vi um like da namorada Lourdes. Beijinhos, namorada Lourdes. O que será a namorada Lourdes? E namorada de quem, não é? Mas é dele? Não deve ser, não é? Eu fiquei com imensa vontade de conhecer a namorada Lourdes. Pois, e o namorado também. Isto dava uma coleção de livros, não é? As aventuras da namorada Lourdes. Mas Ana, antes que te ponhas com ideias de ligar para esta rádio, como é teu costume a pedir músicas, fica o aviso do administrador. Jorge Fonseca, não quer dedicar disco nenhum. Em primeiro lugar, não há discos nesta rádio. Em segundo lugar, esta rádio não faz dedicatórias. Somos uma rádio diferente das outras. Não fazemos nada igual às outras. Pumba! Já está lá. Entendido? É embrulha. Entendido. Agora que estamos entendidos, podemos seguir. Mas não enervem o Quinzinho Globo, por favor, comportem-se. E agora deixa-me aqui fazer um alerta, António Meira. Falta de educação, falta de respeito perante os ouvintes da Rádio Ondas da Cabreira, divulgação de outras rádios na live de outra rádio. Por isso, vou eliminar o seu comentário, se continuar com a divulgação. É claro que vou bloqueá-lo. Meu amigo António Meira, as desculpas evitam-se. Antes de se fazer os erros, temos que pensar. Onde é que já se viu? Qual era a minha lata de ir agora a uma live de outra rádio e divulgar a Rádio Ondas da Cabreira? Não precisa, Quinzinho. Eu divulgo aqui na Renascença por vontade própria. O Quinzinho não me pediu nada. E ora, muito bem, menino Rui Pedro, que eu saiba, não estás a falar lá em casa para os teus, estás a falar para os meus ouvintes. Guarda a tua sabedoria para ti e deixa os outros em paz. E é claro que se assim continuares, poderá ser bloqueado. Oh, este programa é incrível. Tem pilo na venta, não tem? Tem, tem. Ninguém se mete com ele. Este programa, na verdade, devia chamar-se Os Sermões do Administrador Quinzinho. É um verdadeiro educador do povo. O menino Rui Pedro, depois desta, nunca mais se atreve a ser mal-educado na internet. Mas este programa de rádio Ondas da Cabreira também serve para divulgar a melhor música nacional. Para o cantor Rui Vieira, Rui Vieira, quando tu quiseres, meu amigo, disponibiliza uma data para estares aqui em mini-show no estúdio da Ondas da Cabreira. Amigo, tu escolhes, tu marcas a hora. Não, a hora tem que ser dezenove horas. Vá lá, Rui. Estou ansioso por te receber aqui também. Pronto, a hora também não dá para escolher, não é? Mas qual é a data? Que já não é nada mal. É bom. E ele oferece um mini-show. Um mini-show? Sim, sim. Lá está. Eu fiquei com vontade de ouvir esse mini-show no restaurante Zé da Estrada. Pois é, ele está em direto no restaurante. Adoro. Sempre. E atenção, meus lindos, minhas lindas, amanhã por esta hora temos aqui em estúdio em mini-show a cantora Betinha, onde nós estivemos ontem no Café Moinho. Agora uma piada daquelas que a Ana Galvão aprecia. É a Betinha porque é mini-show. Se fosse um show de dimensão normal era a Betta. Obrigada. Num festival de verão, então, eu não sei, era a Betona. É a Betona. Mas, minhas lindas, não se repararam que o quizinho disse que tinha estado no dia anterior no Café Moinho. Não estranha. Sim. Este é um programa que faz muitas torneias em estabelecimentos de restauração e bebidas. Onde nós vamos estar dia 25 de julho. Eu digo nós porque comigo vai o cantor Zé Barbosa, à Pastelaria 30 Sabores de Portugal, na Irlanda, em Longo Foro. Exatamente na Pastelaria 30 Sabores de Portugal. Na Irlanda. Anda pelo mundo. Ouviram bem, na Irlanda. Ele viaja muito mais que nós, mas ele dizia. Eu também quero. Em Bruxelas, no aeroporto de Bruxelas, às 21h30. É verdade. Quadragésima quarta saída internacional desta rádio. Quadragésima. Quarta. É para aprenderem. Não há confinamento que para o quizinho e as ondas da Cabreira. Nós aqui a pensar duas vezes antes de irmos, sei lá, ao Cascai Shopping e o quizinho a voar para a Bélgica. E Quinta das Pereiras, que me vai receber dia 26 de junho, às 21h30. O chão vai tremer em Antuérpia. Aliás, em Bruxelas, assim é que é correto. Em Antuérpia está o meu amigo, João Gonçalves, que me vai esperar também ao aeroporto de Bruxelas. Um abraço, amigo. Beijinho, namorada Lourdes e Olguinha. Ai, tão bom. Namorada Lourdes. Talvez seja a namorada do João. Bem, Antuérpia e Bruxelas, tanto faz, o que interessa é que o quizinho tenha uma recepção em grande, como me merece. Eu já estou a imaginar a namorada Lourdes com um cartaz a dizer, bem-vindo, senhor administrador. E já imagino uma grande recepção, um grande carinho daquelas pessoas que me vão receber. E muitos amigos meus que vão estar no aeroporto de Bruxelas a receberem-me, com pompa e circunstância. Claro, é um espetacular. Obrigadas à Quinta das Pereiras pelo convite. Obrigadas às meninas, obrigadas aos meninos. Obrigadas. Obrigadas e obrigados. Claro. Obrigadas. É personalizado. Claro. Com pompa e circunstância, como se fosse o Papa, não é? Eu estou a ver que na Bélgica não há impedimento de ajuntamentos, não é? Por causa do Covid. Vai estar uma multidão louca à espera do quizinho. Tipo, adeptos do Flamengo à espera do Jorge Jesus quando chegou ao Brasil. O que é certo é que nestas viagens do quizinho cruza-se com muitas celebridades. Não tanto do futebol, mas da música. O Marante que viajou de Toulouse em voo exigente comigo para Portugal. Grande senhor da música portuguesa. Que grande. Afinal, viajar em companhias low cost compensa, não é? Podemos ter a sorte de ir ao lado do Marante. O Marante. Também podemos ter o azar de ter de ir em pé, não é? Mas são coisas que acontecem. Acho que vale o risco. Alô Brasil, Alexandre Rodrigues, ele é mestre das partilhas. Alô. Compartilhem. Eu adoro invadir o Brasil com a Rádio Ondas da Cabreira. Compartilhem. Façam circular. Júlia Silva. Nossa, que pequeno a silva. Beijinhos. Você bem acima. Júlia. Beijinhos. Bem-vinda. Alô Maria Lúcia. Delgado. Boas noites. Bem-vindas. 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 Quinzinho adora invadir o Brasil. Tem isso em comum com o Pedro Álvares Cabral, não é? E tem o mesmo charme de outro conquistador, o Zé Zé Camarinha. Eu acho que viria um sucesso os dois juntos ali a falar línguas estrangeiras nos Ariares do Algarve. Espero que se sintem família na nossa salinha de chat. E olha o nosso José Cruz caiu na nossa salinha. Oh José, você caiu, José. Você está ficando preto, José. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Estão na companhia do administrador Quinzinho. Ah pois, é uma rádio moderna. Nós não temos salinha de chat, eles têm. Até têm uma aplicação, descarreguem já. Tem lá quatro links onde você pode escolher aquele que instalar no seu equipamento, no seu telemóvel ou a sua tablet. A sua tablet. Eu vou instalar na minha tablet Grunge. Deve ser uma combinação ótima. Chocolate, arroz de fado e quinzinho globo. Embratível. A sério, eu ouvi horas e horas destas emissões e vou continuar a partir daqui porque fiquei fã. O meu aplauso para a Rádio Ondas da Cabreira. Aliás, o aplauso das três. Batam palmas. Bravo. Às Ondas da Cabreira. Bravo, bravo. Batam palmas, batam palmas, para a Rádio Ondas da Cabreira. Ah, que bonita. É uma música tudo. Isto fica na cabeça. Viva o Quinzinho Lobo. 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 Maneira. Não rima, mas é mesmo assim. Não faz mal. Mas Maneira rima com Cabreira. Ah, pois é. E agora que chegámos ao fim da rubrica, já sabem o que é que têm que fazer, não é? Partilhem, compartilhem, parta a gente. Parta a gente. Isso mesmo. Partilhem, compartilhem, parta a gente. Estrema, estremamente, estrema, estremamente, estrema.